Você observa que do ano 33 até o 120, mais ou menos, a igreja católica realmente era uma igreja, ela não estava errada, ela só seguia e o objetivo dela era realmente somente seguir e adorar a Deus e esse era o objetivo dela. Não tinha um outro objetivo, sim, somente adorar a Deus, que esse era realmente o objetivo. Então, e aí a partir desse ano, do 128 mais ou menos, ele começou a ter essa ideia de batismo, começou a ter várias coisas que eram contra a Bíblia. Então, se você for pegar aqui de nós, nós quando pegamos alguma doutrina, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente vê e toma o que a gente tem para a nossa vida, os ensinamentos em que Jesus ensinou a nós, que Deus ensinou a nós. E a Bíblia, e a igreja católica, ela começou a meio que difundir, ela começou a dar uma misturada nesses ensinamentos e fazendo assim com que ficasse meio contraditória a Bíblia. E aí ele começou a ser uma religião pagã, vamos dizer assim. É sua. Quando você quiser mais, eu busco mais.